Peraí, eu não tô conseguindo ver. O que que tem ali? Ali? Peraí, Júlio, corre! Corre, vamos dar a volta! Ele tá ali, corre! Vamos correr, corre, corre! Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Eu peço por hotbar! Chega! É muita fofura! Como vocês sabem, a gente veio pra Goiás. Por que a gente distraiu o estranho lá? Não distraiu, não, né? A gente distraiu o estranho lá em São Paulo. Não, ele foi de São Paulo. Deixou de São Paulo. E daí a gente decidiu vir se divertir um pouco aqui no parque aquático e pensar o que a gente pode fazer com relar a sua chave. Aí, deixa eu ver se a gente acha uma chave por aqui. O Gabriel já tem a linda escorrega, mas primeiro a gente vai mostrar quem tá aqui. Vamos mostrar quem tá aqui. Olha quem que a gente encontrou aqui, pessoal, no parque aquático. E aí, galera! Olha, eu espero que ninguém esteja aqui fugindo do estranho, né? Porque a gente deixou ele lá em São Paulo. Agora, eu acho que eles poderiam tentar ajudar a gente a pensar como que a gente esbola pra encontrar a chave que o estranho tá pensando que o estranho tá procurando com a gente. Ó, a gente precisa de ajuda, gente, pelo amor de Deus. Então, bom, então vocês vão ter que adotar a gente, porque a gente não tem mais carro. A gente sempre precisa de ajuda. Eu adoro! Eu adoro! Você adoro, você adoro a gente, Iba. Não, chega de estranho e bora se divertir. O Gabriel vai lá no topoágua. Então vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, Gabriel. Vai lá, vai lá. Gente, a gente descobriu um topoágua misterioso, secreto. A gente nunca tinha visto esse topoágua. É o topoágua do lagarto, não é o lagarto, foi embora? Tinha um lagarto ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha, ele é bem grito muito, um tronco de árvore. E era gigante o lagarto. Olha o tamanho desse tronco de árvore. Ele é um topoágua, porque ele cai aqui, ó. E ele é muito rápido, mostra esse rosto. Vamos ver, já tem a lenda igual um foguete, vê? Um, dois, três, meu Deus. O rosto do rosto. É a janela. É a janela. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Jô, Gabriel. Agora eu vou ter a janela. Ah, é a janela. A rua que fechou. Será que aconteceu, quem? Será que fechou? Não fui lá ajudar ela, quem sabe? Vai lá, vai lá, vai lá. Ela falou que apareceu um moço ali e disse que ela não podia escorregar. Mas eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Ela disse que era um moço todo de preto. Você vai ver, um moço o quê? Ah, um moço todo de preto, mas eu acho que isso não vai vir do... Não. Eles são todos de amarelo. Quem mora aqui? Quem mora aqui, Gabriel? A tataruga ninja. A tataruga ninja mora aqui, mamãe. Só esse tabuágua tá todo parafusado. Que diferente, né? Bom, enfim, eu vou lá tentar ajudar a Antonella a escorregar. Tá bom, vai lá, vai lá, resolve isso lá, hein? Pronto, voltamos. Cadê a Antonella? Agora vai escorregar. Agora vai dar certo. Não tinha mais ninguém lá, Júlio. Não tinha? Não tinha mais ninguém. Aê! Eu acho que é estranho, mas quem tinha oito horas de cima então? Eu não sei, eu fui lá subir com ela e ela escorregou normal, não tinha ninguém. Enfim, vamos nesse aqui do balão. Ela tinha guardado óculos, porque a gente tinha jogado na água. Que estranho, tinha um homem em cima. Laura, tinha aquele rabato todo de preto, mas aí depois a gente ia sumir. Que estranho? Ela tinha guardado óculos, porque ela sumiu e a gente achou na água. Que estranho. Enfim, vamos nesse brinquedo aqui, vai, 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 vai. Que estranho. Antonela vai nesse ali, Antonela? Você vai nesse? Já, Antonela. Então vai, tchau. Vai, Gabriel. Meninas, olha aí. Meninas. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Boa, Gabriel. Vai ter um balão, hein? A gente vai encontrar até três. Ó, eu acho que vai virar, eu acho que tá virando agora. Três, dois, um e... Mais um balão. Oi, João, eu acho que foi legal. Ei, quem tem uma rampa que foi legal? Ei, ei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, aqui do lado tem uma rampa, gente, porque ela é enorme. E é muito legal, pro criancinha. É, pra criar pequenininha, mas ela é bem legal. Mas tem uma rampa com boia gigante ali também pra escorregar. Tem várias rampas aqui. É, na verdade tem várias rampas, mas a gente vai ali também, né? Antonella e Gabriel. Já! Uhul! Que legal! É muito legal. Bora, meninas! Um! Um, dois, três, e... Uhul! Uhul! É Isa! É Isa! Olha lá, Antonella está junto! Uhul! Boa, Isa! Muito bem! Vem, Gabriel! Bora! Levanta a mão! Yeah! Agora vai Antonella. É, partiu para a criança. Agora vai Antonella e Helena. Bora! Um, dois, três, e mão para cima! Uhul! 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 Aê! Opa! Você mergulho! Boa! Vai, meninas! Um, dois, três, e... Uhul! Boa! E aí, meninas! Estão se divertindo muito! E os pequenininhos estão lá, ó. Vão escorregar mais uma vez! Aonde que eles vão? Aonde que eles vão? Vão sair aqui? Deixa eu ver. O quê? Ali o quê, gente? Gente! Gabriel, vem pra cá, vem pra cá! Peraí, eu não tô conseguindo ver! O quê que tem ali? Ali? Peraí, Júlio! Corre! Corre! Vamos dar a volta! Vamos atrás dele! Vamos! Ele tá ali! Corre! Vamos correr! Corre! Corre! Cadê ele? Onde? Gente, vocês viram uma pessoa toda de preto ali? Será, pessoal? Ele tava bem ali, ó! Será? Não é possível que ele vai estar aqui também, atrás da gente! Ele tava bem aqui, ó! Você vai ter coragem de ir aí, Laura? Não vai não, Laura! Não, Laura, volta! Volta, 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 volta! Não vai, Gabriel! Volta aqui! Eu acho melhor... Júlio! Júlio! Eu acho melhor a gente chamar o papai lá e a gente trocar de piscina! O quê que vocês acham, criança? Eu acho! Vem, Antonella! Melhor a gente trocar de piscina! Vocês não acham? Eu acho! É, vamos trocar de piscina! Vamos! Vem, vem, vem! Vamos! Vamos mudar de piscina, gente! Vamos mudar de piscina, vamos! Vamos mudar de piscina, gente! Tem uma pessoa muito estranha aqui! Tem uma pessoa muito estranha! Vamos! Ele tava lá, ó! Eu acho que a gente... A gente tinha que ver... Não, eu não sei! Eu tô meio preocupada! Eu acho melhor a gente pegar as coisas e mudar de piscina! Vamos! Bora, gente! Vamos, vamos, vamos! Bora, 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 bora! A gente vai fugir nessa piscina aqui, Júlio! Aqui? É, porque essa aqui a gente pode correr, tipo, sei lá! Ah, então, bom! É bom que a gente pode ir, tipo, sair! Eu não sei! Você acha que deve ser o estranho, Júlio? Eu não sei! Ah, eu achei muito estranho! Era uma pessoa muito esquisita! E tava espiando! Será que foi ele que tava barrando a Antonella? Como tem essa galera aqui, até pegar todas as vozes, tá virando confusão isso aqui, gente! Opa! Não pode fugir, calma! Eu vou juntar você, peraí! Vou te alocar ali, vou te alocar ali perto da Monique, peraí! Segura aí, ó! Olha, olha essa coisa! Calma, agora a Pathy ainda! Tá quase pronto, galera! Peraí que já tá quase! A Pathy, a Sarinha! Peraí, vem aqui! Bora, bora! Aê! Solta a correnteza, galera! Vamo bora! Olha a barata! Olha a barata! É verdade! Tem de vir uma assim! E ela já foi embora! Ufa! Deixa eu lá, galera! E aí! E aí! Olá, Miki! Cadê, cadê? Cadê? E aí! E aí! E aí! Vai, Tonela! Ela quer, ela quer? Não, molhou! Monique, o que aconteceu, Monique? Eu não entendi nada. Eu não sei, eu vi uma mãozinha assim me jogar pra debaixo. Ah, eu acho que foi estranho então, não é possível. Eu não vi, eu não fui não. Júlio, Júlio. Oi, oi. Lá fora, lá. Eu tô estranha. Júlio, eu acho melhor a gente ir. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Ele tá lá atrás, tá lá atrás. Ele tá entrando, tá entrando. Gente, ele tá vindo lá atrás, hein? Tá muito escuro, não dá pra ver. Ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. Não é possível que esse... Tem um bichinho aí. Vocês que sabem. Eu acho melhor a gente dar mais uma mãozinha por aí. Ele não vai achar que a gente vai dar mais uma mãozinha por aí. Ele vai pensar que a gente desceu. Vai, gente, vai, gente, vai, gente. Rápido. Rápido. Dome, eu empurro, eu empurro vocês. Vai, eu empurro. Eu tô te puxando. Eu tô te puxando, Nauri. Dodora, tudo bem, Dodora? Tá tudo bem aqui, Dodora? Tá tudo bem? Meu Deus. Ele tava onde, estranho? Lá atrás? Lá atrás, né? Mas a gente tá boa, né, Dodora? Ai, meu Deus, que coisinha mais fofa. A do chapate que é aonde, chapate? Cachoeira? Certeza? Certeza? Sarinha, cachoeira. Vou passar assim, ó, pra ele bolhar menos ela. Assim. Aê! Pessoal, pessoal. Vamos. Então vai, então vamos, 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 vamos. Então vamos. Então vamos. Tá bom. Tá todo mundo aí, gente? Tá todo mundo aí, tá, né? Cadê a Helena? Ah, tá lá, Helena. Tá jóia. Pode vir, pode vir, pode vir. Olha o trenzinho. O canto. Olha o pé, cuidado com o pé. Olha o pé, meninas. Eu acho que como até o barco é muito escuro. Pronto. Aí. Aí. Pronto, tá aqui, ó. Segurei? Bora, bora. Porra pra lá. Tá empurrando, agora. Aí, ó. Agora você quer esconder aqui dentro? Eu acho que aqui o primeiro lugar mais escuro e escondido é bom a gente esperar que eu vou vir aqui pra extrair ele, né? Vocês não acham? Ele não achar a gente? Eu acho melhor a gente esperar aqui um pouquinho pra esperar, né? Segura que é o Laurinho, você vê o Laurinho? Vai, bora. Mas e se ele estiver aqui dentro? Eu não sei. Será que ele está aqui dentro? Eu sou eu. Eu estou na correnteza aqui, gente. Vamos no lugar mais esconder, né? É verdade? Também vai ficar esconder. Júlio! Oi! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Corre! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ah, corre! Vamos, vai, vai! Bora, bora, bora! Bora, galera! Aonde está aqui? Lá atrás, hein? Vai, vai, vai! Ele sumiu, ele sumiu de novo. Sai da boia? É melhor a gente ir pra outro lugar. Eu acho que sim, hein? Porque aqui a gente vai muito devagar, né? Se for pra fugir, é muito difícil. Nós melhoramos ir pra outro lugar. Bora, vamos, vamos! Cadê a Laura, cadê a Laura, cadê a Laura? A Laura caiu da boia! Se ficar, o estranho pega. Se correr, a bata pega. O que vocês preferem? Eu quero sair! Então vamos sair, então! Me tira daqui! Me tira daqui, produção! Tio Renan, tá todo mundo aí, todo mundo aí, gente? Tô, Dora, Antonella, Sarinha. Bora, 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 bora! Bora, galera, bora, galera! A gente saiu do rio ali, ó, lento. E decidimos vir aqui, ó, pra essa rampa escorrega de boia. E as meninas já estão prontas ali pra descer. Será que elas vão ter coragem? Ai, ai, ai! E aí, será que as meninas vão ter coragem? Ai, meu Deus, será que vão ter coragem? E aí, meninas, estão prontas? Vai! Um, dois, três e... Bora, Isa, vai ter coragem! Vai querer ir de novo? Olha essa força tarefa, gente! Presta atenção! Ai, gente, olha só! Aham, aham, pra quê? Olha lá! Olha pra... Olha isso! Muito bem! Bora, pessoal! Bora! Um, dois, três e... Vai! Uhul! Um, dois, três e... Ai, eu fiquei comendo esse carinho! Aê, vamos de novo! Ó, o Ben é a Monique agora. O que foi? A Jé, a Pathy e a Rafa. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí! Vai, vai, vai! A Jé, a Jé, a Jé, a Jé! E aí, a Jé. É, vamos de novo! Bora! Boa! 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 Meu Deus, gente, olha ali, olha ali o que que tem ali Meu Deus Não, o problema é que na hora que ele corre, ele corre rápido, tá? Ele só não tá correndo porque ele não tá afim Gabriel, você nem viu, né, Gabriel? Olha lá pra trás Viu, Gabriel? Olha lá, olha lá Pessoal, a gente tava lá brincando lá no meio das boias lá E a gente viu de novo aquela pessoa toda de preto E a gente decidiu então ir embora, procurar um lugar pra ir embora Sim, a gente ir embora desse parque aquático porque tá muito estranho isso aqui, gente A gente decidiu ir embora, eu acho que parque aquático não é um lugar bom pra gente pensar E decidir sobre a chave Gabriel, vamos, vamos, vamos logo, vem, vem, vamos embora, vem Vem, papai, vamos embora, vem Bora, bora, bora É porque esse parque aquático ele é meio estranho, olha como é que ele é cheio de... Mato, é, olha como é que ele tem uma mata muito fechada Tá escutando? Olha como é que é aqui, gente Cadê o André? Cadê o André? Cadê o André? Ah, ele tá lá na frente, eu acho melhor Ele tá correndo com a Isadora já Vamos, 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 gente, vamos rápido Vamos Ali, 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 ali Corre, gente Corre, ele tá vindo Corre Vai, Isabela, corre Ele tá vindo Corre rápido, vamos pegar o ônibus Vamos 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 entrar no ônibus rápido Ufa, gente, ainda bem que nós conseguimos entrar rápido Cadê o Júlio? Júlio Gente, cadê o Júlio? Meu Deus Cadê o André? Ah, meu Deus Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui Ufa Eu acho que... Cadê o Júlio lá? E aí, galera? Tá todo mundo aí? Usou todo mundo? Todo mundo aí? Todas as crianças? Tudo certo? Tudo certo? E ele sumiu? Ele sumiu? Não tem mais Ele tá lá, Largo, Largo Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá sim Será que ele vai seguir a gente, será? Não pode abrir a porta, né? Não pode abrir a porta, não pode avisando Aí sempre pediu pra falar o ônibus, gente Não, aí a gente desce Ele abre, a gente desce Se ele entrar, a gente desce Começou Desparou um alarme de incêndio Sério? Eu senti um cheiro de queimado Eu acho que a gente mora Oi, pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje A gente vai transformar o quarto de visita E o quarto da Disney Tô animado, hein? Prevejo bagunça, hein? Vai, mostra aí, Júlio O quarto, como é É que, na verdade, quando a gente mudou pra sua casa Esse quarto aqui foi o último que a gente, sabe? Coloca as coisas aí E é isso Vamos arrumar as outras coisas Ah, entendi E esse quarto ficou pra ser arrumado É um sofá Tem um sofá cama Tem um sofá cama Uma cama gigante ali Eu tive a ideia da que isso é um quarto de brinquedo É, por enquanto tá um quarto de bonecas Tá um quarto de bonecas Meio que um cinema Meio que um visita A gente usa pra tudo aqui Mas aí como chegou as nossas coisas da Disney E chegaram todas as nossas orelinhas Olha Tem muitas, muitas, muitas Eu decidi Perguntar pras minhas Se elas gostariam de fazer um quarto da Disney Então nós vamos fazer Nós vamos decorar a cama Tudo, né? Porque por enquanto tá Assim Aleatório Gostei, hein? Gostei Gostei Esse quarto de visita, hein? Olha Ah, tem um monte de coisa Tem até o kit visita Tem Ai, a gente pode arrumar Eu acho que eu vou dormir aqui hoje, hein? É legal Com coisas da Disney Assim, comidas Ah, então eu posso comer esses aqui hoje, né? É, esses a gente dá pra vocês A gente vai trocar Gostei Então, eu acho que primeiro, ó A cama tá muito sem graça, assim, gente Porque não pode Eu acho que a gente tem que ir numa loja Procurar coisas, assim Tipo, fronha, travesseiro Coberta da Disney Oh my God Uau Vamos Vamos Vamos, vamos Bora pra loja Então, olhar isso E daí a gente vai transformar esse quarto Chegamos na loja Que as meninas já estão fazendo Com o backdash Que querem fazer uma prova da Barbie Ah, não Eu acho que não Eu acho que a gente tem que procurar as coisas do Ah, eu já achei uma coisa Eu só tenho O quê? Uau Mas é da Minnie Não, mas é da Disney É, é da Disney Não importa se é Mickey ou se é Minnie É Disney Aham Sim Não, mas esse aqui tá pronto já, não tá não Mas daí é só do Minnie Do Minnie Do Minnie Do Minnie Do Minnie Calma, esse aqui já é fofo, não? Ah, é bonitinho É, é de solteiro Olha com calma É, é solteiro? Qual que é isso aí? É, é de solteiro É, é de solteiro Ah, não Não falta Tem demais na encargem Pelo amor de Deus Ah, mas uma de solteiro Não É a mesma Só viragem Desesperadas Ah, desesperadas Vamos pegar as duas Vamos pegar as duas Por cima da cama Ah, agora eu entendi Ah, esse é legal, hein? Deixa eu ver Ah, mas esse tem os dois Mas a gente pode fazer a cama branca Colocar isso aqui assim Só no pé E as coisas e a almofada Achei, achei Gente do céu, achei Calma aí, calma aí Olha aqui, gente Toma aranha pro Gabriel Ah, não Olha aqui Comenta Gente Se vocês querem Um quarto do Stitch Olha ali Olha isso Quanto de coisa, gente A gente devia ter feito Um quarto do Stitch Tem mais coisa do Stitch, né? Ai, gente Olha que coisa linda Isso é tão Porta travesseira Olha que lindo É tipo Muito maravilhoso Olha aqui, olha aqui Ai, do Monstros S.A. Uau É da Disney também Ah, do Sonic O Gabriel adora Gente, vamos focar? Volta Jogo de cama sorteira Não Mas cadê o... Olha aqui, ó Tem mais coisa aqui, ó Isso aqui combina com isso, ó Não, o outro tem a clarinha Mas é que ele tá mais bonito, né? Vermelho que ele Também combina aqui Tá mais bonito lá Mas então tem que pegar mais... Vem aqui, ó O que é que é que é isso? Pega Jogo de cama de casal Casal? É o lençol E tem também a fronha E também tem a fronha Nesse mesmo estilo Nesse mesmo tipo O que é a fronha? É um lençol Duas fronhas É um lençol de casal Então eu acho que duas fronhas Mas ela cabe, será? É Queen, né? É Queen e King Aquela Aquela que... Então não cabe Lembra que troca a noite? Não cabe Não, mas vai ficar tudo muito vermelho, né? Daí, né? Esse é sobre leito É cobre leito É tipo... É tipo de cobrir a cama É tipo isso aqui, ó Não, isso é um lençol É isso aqui, ó Olha lá A charola vai fazer lá Ai, vamos lá ver Ah, não, é bebezinho Bebezinho não vai dar certo Ah, meu Deus Olha o que eu achei aqui, gente Ai, Júlio Você não foca Ah, olha que gracinha Bonitinho Mas você não foca, né? Não é, Dom Aranha Vai, vamos achar mais coisa aqui E quando chegar lá em casa A gente mostra pra vocês Que selecionou Beleza Bora Começou Meu Deus do céu Disparou a lama de incêndio Nossa, mas eu não sei o que isso Sério? Eu senti o cheiro de queimado Eu acho melhor a gente embora Chegamos em casa Olha só E aqui a gente separou tudo que a gente tem da Disney E eu peguei Ei, calma, calma, calma E as coisas nós compramos? Vamos lá que eu viro Só tô mostrando ali que a gente separou Eu acho que nada a ver Esses aqui agora não é Nada a ver Vamos na casa Vamos na casa Vamos colocar pra casa Essas almofadas aí Eu acho que vocês podem virar E elas deixarem todas douradas Porque aí é no lado dourado comigo Entendeu? Dourado comigo com o quê? Ah, toda vida Tipo bacon É tipo bacon Yes! Ó, pai, eu vou arrumar Eu vou arrumar a cama lá, meninas Vamos arrumar a cama Ó, não arrumar Ó, mãe, a mais coisa que eu consegui Eu vou arrumar Tá ótimo Olha só Aqui a gente tem tudo que é pra arrumar a cama, né? Aquela manta muito fofa Que a gente pegou Do Mickey Outra Um almofada Não, não, não Esse não Esse eu não gostei Ah, agora eu gostei Mas A almofada Aí ali tá A gente arrumou as fronhas E as fronhas Então bora arrumar? Bora Eu acho, na verdade Que é melhor a gente colocar Essas Essas por traça Que aí destaca Ih, não, é o contrário Pão contrário, pão contrário Porque esse aqui é branco Esse aqui é branco Ah, é branco Agora pão pra aqui no meio Não, é branco Olha ele Vai lá Vai lá Vai lá Vai pra mim Vai Deixa mais abertinho, não? Deixa mais aberto Isso Assim? Ou assim? Não sei Põe Põe Não, eu acho O outro, hein O outro Tá mais legal Porque aqui são três Tira a etiqueta Olha a etiqueta Vai Aí 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 E aí Aqui Só pra poupir a perninha aqui, filha Vai dobrar assim Um pouquinho Assim Ah Olha isso Já tá com cara de Disney, não tá? Parece aquelas partes que a gente vai lá Naquelas casas da Disney Não parece? E eu acho que agora E agora tá uma confusão em cima Explica melhor isso aí O que que é isso aí? É, eu acho que fica bonito Gente, fica bonito Eu acho que dá pra pôr isso aqui E isso aqui eu acho que dá pra gente pôr lá do lado Não dá? A almofada lá em cima? Ah, fica fofo, eu acho E esse aqui, vocês não acham que fica bonito aqui, ó? O que que é isso aí? Mostra pra mim o que é isso aí Isso aqui é uma... O que vai entender nada se você não mostrar? Explica isso Isso aqui é uma... Uma pipoqueira Que inclusive tá suída Pega pipoca na Disney Tem cheiro de pipoca na Disney E ela é uma caixinha de música, ó Tem que levar a chavinha embaixo Tem a chavinha E gira, e gira Até hoje eu não consigo me conformar Assim que eu realizei o sonho de passar Tipo, ver uma decoração de Disney De Natal Mas não passa no Natal ainda Podemos passar, produção Você acabou de nos dar uma incrível ideia Né? Olha ali, olha ali A gente colocou umas decorações Ah, ficou lindo lá Ficou fofo Mas eu acho que tem muita coisa Não, não sei Espera, vamos ver Deixa, deixa, deixa por enquanto Deixa por enquanto Eu acho que só esse daqui, ó O vermelhinho Ah, o vermelhinho dá o contraste, ó É Vamos tirar sói É, eu acho que sim Vamos colocar esse aqui, ó Cacau Eu acho que esse aqui A gente pode pôr Explica o vídeo O que é isso aí Isso aqui É uma garrafinha de água, ó Nossa, mas a garrafinha Enfim A verdade é que agora é só uma decoração, né? Porque a gente nem usou de água É um refio lá, Ana De lá que você pôr Pôr para o refio É, e daí quando você aperta aqui, ó Gente, virei o Mickey E liga as luzes, ó Liga as luzes É que tá muito claro Agora a gente não se solta Olha, gente, olha A gente tá fazendo esse daqui A pipoca É, eu acho que a gente pode tirar aqui Também tá sujo Tem que lavar isso aí, vê depois, hein Vai pro cinema é ótimo, né? Vai pra... Uh, meu Deus do céu Uh, vai lá Assim, ó Tá lindo E aí vai deixar aqui Ó E esse aqui a gente pode ficar aqui, ó Junto com a arvlezinha Deixa aqui Deixa aqui que vamos pegar as duas vezes Vamos colocar aqui de bolsinha E segurar pela mãozinha Essa pia, na verdade A polêmica pia A polêmica pia Eu acho que a gente pode Colocar um bocinho dentro, né? Ah, boa ideia Por causa, olha aqui Eu vou mostrar O bocinho que a gente tem Olha, finalizado Ó Vamos já mostrando aqui, né? É, vai falando aí o mais Esse salgadinho Esse salgadinho Você vai visita? É Ó, então acho que eu vou ser a visita de hoje, tá, gente? Tem que testar o quarto aí O Gabriela chama Pringles e Fringles É, Tringles, eu acho, né? É, Tringles Ele chama de Fringles Tem uns docinhos que são bem americanos aí Tem, olha lá Ah, bis? Não Helena Não, não fica do pé Não Ficou Tem que tirar, tem que tirar esse negócio Não, deixa aí, deixa isso aí Esse de lembrança Ó, o bis eu pus porque bis é muito bom Olha aqui É um chocolate É uma bolacha vegana É uma bolacha do bis É vegana Ó, isso aqui Isso aqui é muito Essa é uma telinha Muito dívida Isso aqui, gente Eu decidi colocar coisas assim que O bis nada a ver Mas é que o bis Nossa, esses aqui são muito, ó Isso Não Aqueles que estão ali, ó É, esse daqui Eu acho que essas aqui, ó Podem pôr na bis Olha aqui, Disney, né? É muito Orlando É verdade Esse aqui também? Dá pra colocar esse nozinho É porque a gente tá levando a Disney, Helena Por causa do Halloween de espaço solar Esse aqui é meio aleatório É Esse aí não tava aí, não Você vai comprar lá agora Tá a Laura escondendo ele ali, ó Tô vendo Lé Ó, aqui, aqui No caso Gente, isso daqui é muito gostoso Isso é bom mesmo Aqui tem tipo uma gelatininha E aqui é tipo uns açotinhos Cobertos Bem coloridos Com um negocinho azedinho É muito gostoso Dá aí, Helena Esse aí que vão pôr A Helena A Helena colocando ali Pra não pôr na caixa das visitas Quem aí de casa Quer passar um dia de visita aqui em casa Com essa cestinha aqui no quarto? Vai aqui, ó Comenta no vídeo quem quer Eu também Isso aqui é uma delícia Prontinho Tá pronto E aí? Esse aqui a gente põe lá também? Gente, acabamos o nosso quarto Ou põe aqui? O que vocês acham de pôr aqui? Esse deixa aqui E o outro põe lá do lado, né? O Gabriel não pode entrar no quarto Não, ainda não Ainda falta a decoração final Ah, verdade Falta a decoração final Olha lá, mostra lá como é que vai ficar Olha lá A sua generation entra para ir no caminho Né? O quarto é da Disney Mas é das bonecas que vem aqui Ó Que lindo Queria Ficou boa Queria Em algumas horas Não tem nada a decoração final Olha, eu acho A gente teve a ideia de colocar essas orelhas A gente tem várias, né? É Tipo na parede Mas aí eu pensei Ia pôr aqui antes, né? Ia ser aqui A gente ia colocar aqui Mas não sei Eu acho que ia aqui, ó Tá, só tem um problema Não sei se esses ganchinhos vão segurar, hein? Muito pequenos os ganchinhos eu tô achando É só a gente abrir Sabe o que eu pensei também? Que a gente podia pôr um só Não Não, vai ficar muito ruim Não, aí parece uma cabeça de bicho aí Não, vai ter um monte aqui Não, vai ter um monte ali Esse aqui é a especial É o clássico É o clássico É o meu primeiro olhinho da Disney Quando eu fiz a primeira vez Ah, vamos colocar aí, vamos colocar aí É sério, vamos colocar aí Deixa por enquanto aí Vamos pôr os outros Assim Vamos lá ver os outros Nossa, eu acho que eu lembro da sua mãe lá na Disney Nando com a sua olhinha Eu lembro disso Pode abrir os ganchinhos? Pode abrir Eu acho que é melhor a gente separar aqui Meu Deus, gente Olha Esse é teu Gabrielzinho Bem brilhado Ó, se você é pai como eu E vê esse tanto de orelha aqui Gente Entenda meu sentimento Sofrimento que foi Vocês vão ir comprando esse monte de orelha aí Essa daqui a gente comprou Porque tinha uma atração da Disney Essa daqui a gente comprou Uma atração da Disney Tipo, essa daqui ó É aquela CC ali ó É o colchão É do Valeu de Fruits E esse? Você lembra disso, Helena? Sim Não lembro disso não Gente, foi dessa vez que a gente comprou isso Olha que essas coisas que vem no meu selo descarta já E esse é do Gabriel? Esse eu lembro Esse eu não lembro Pronto Esse é de aniversário Um dia eu quero Passar meu aniversário na Disney Você já passou aqui? Ah, mas não conta Eu tô ouvindo a palavra de etiqueta aí, tá? Foi meio fake Eu nunca passei meu aniversário Eu também não É, gente Foi só perto da gente ganhou o brasil de aniversário Então vamos, vamos colocar, gente Né? Essa aqui Vamos começar a colocar Como é que vai ser aí a ideia? Eu acho que a gente tem que planejar assim Colocar Ah, tá ficando uma dessa roxa Helena Helena Eu? Eu vi você segurando Aham, no começo do vídeo a Helena tava com uma dessa Eu coloquei Oxi Abaça Esse é do Animal Kingdom, ó Tá, qual que a gente colocou? Olha aqui Eu nunca tinha visto que tem um bordado aqui escrito Já colamos aqui os ganchinhos É, deu um pouquinho de trabalho Os ganchinhos, é Porque a gente foi medido E agora a gente vai selecionando as orelhas pra colar, né? Eu acho Pra colar não Pra colar não Pra colocar ele Pendurar Eu acho que essa daqui Eu vou ficar Você gosta dessa, Laura? É muito Michelin, né? Ó, Laura Agora eu gosto dessa aqui, ó Que é da vilã Eu coloquei ele do lado? Qualquer lugar Pode colocar minhas Esse aqui você sabe do que é? Ixi, esse não vai parar aí não, hein? Por que não? Ele é muito largo, esse aí Será? E eu acho que eu tenho que, talvez, puxar aquele ferrinho Abrir o ferrinho um pouco Deixa eu colocar esse aqui, ó Eu adoro essa Abre um pouco Essa aqui é do... Ah, parou? É do Toy Story Eu acho que eu acho que essa daqui não vai ter um fome É, deixa eu ver o sabor Eu vou deixar essa aqui mais colorida Ah, gente, eu acho que é a mais colorida Isso, qualquer um, gente Só coloca Coloca aqui Ah, essa daqui, gente, é muito fofa Ah, do Gabrielzinho Do Gabrielzinho Bebiúda Bebiúda, como diz a Laura É bebiúda? Fala bebiúda Não, a Helena fala bebiúda Não, a Helena fala bebiúda Eu acho que aqui não Vamos por outra aqui, Helena Pera Dá esse aí de Natal Não tem nenhum de Natal aqui, ó Vamos por aqui, ó Deixa eu ver de longe Como tá ficando Ai, gente, deve estar lindo Não deve? É Ai, que lindo Meu Deus, gente Isso aqui significa tanto pra mim Pra mulher, porque pra homem isso aqui Preferia que fosse um carrinho do Hot Wheels Pera, eu ajudo, Laura, eu ajudo Vai Essa da Minnie Deixa eu pôr essa aqui de brilho aqui Lá em cima a mamãe coloca, meninas Vai ficar muito brilho aqui Muito brilho aqui, ó Vamos pôr essa aqui Aqui, ó Falta uma aí, mas cadê? Gente, falta duas Sobrou Erramos as contas, hein Erramos as contas, mamãe Mas tem mais uma lá ainda, ó A gente pode deixar a camada lá no quarto do Gabriel É, porque não cabe essa da minha Porque essa aqui também ia pendurar Não ia parar Ah, essa é diferente, né? Tem um capacetinho Foi fio a gente calcula Olha Ah, e aí? O gran finale? Uhum Olha, esse quarto tá ficando lindo, hein, meninas? Ah, ficou? Não ficou, Júlio? Olha Ai, gente, era que uma parede ali Tava demais Peraí, vamos desenvolver aqui Vamos lá Ó Essa é Natal Eu acho que não ia ser filmada todo de longe assim Tá linda Essa é Natal Essa é do Yoda Essa é da Animal Kindle Animal Kindle Essa é da Alice no País das Maravilhas Essa é da Ariel Biscotinho É da Ariel, aham As coisas que é Biscotinho É do Natal Ah, é do track Esse é do Monorail Essa daqui é da Moana Não, na verdade Esse não é da Moana Esse é do Resort É do Resort Da Disney Aqui, ó Entendi Muito bom Aqui, ó Aqui, ó Rolinesian Village Resort É, isso Isso Esse daqui é do Esse daqui é do Elementos Calma, calma Pulou um ali, ó Pulou um Ah, essa é da Malévola Não, não é da Malévola Eu acho que é a Astê lá Não é Malévola Como é o nome dessa Da Polva, lá É, da Polva Essa foi o Elementos Aniversário Magic Kingdom Não, esse aqui é do Não, do brinquedo da Disney É do brinquedo da Disney Esse aqui, muito fofo Por sinal, o Vão É um trenzinho maravilhoso Eu não conhecia A gente foi pela primeira vez Da última vez que a gente foi E é maravilhoso Lá em cima, outro brilhoso Esse é outro Não, lá, pularam no Story Story Que é do Coelhinho E do Pintinho Eu tava arrumando um lacinho Natal Natal E esse é do Epcot Que é do Apola Ficou lindo, meninos E esse é do Thor Do Martel Olha, olha o cara da Coroma Gente, amei Ficou lindo, Júlio Adorei, essa parede Tava tão sem graça Agora ela tá, tipo Coralinho É ouvida, é ouvida Realmente E no vídeo de hoje O desafio é Quem fizer a melhor panqueca Da sua emoção divertidamente Vence Muito bem, meninas Estão preparadas Sim E a primeira parte do desafio Vocês terão que desenhar um emoji Com a sua emoção Mas qual emoção? Ah, muito bem Vamos então de sorteio A cor que vocês pegarem Vai representar a sua emoção Ai, meu Deus Eu tô muito nervosa, Helena E qual será que a gente pega? Qual será a cor mais fácil? A verde Mas será que o Raiva não é mais fácil? Não, o Raiva tem que desenhar um pouquinho O outro O outro O outro A cabeça Ai, não sei Vamos sortear Vai, quem sorteia? Ai, ai, ai Gente, eu tô com medo Porque na verdade eu sou péssima em desenho Eu acho que as meninas Têm muito mais vantagem A Laura desenha muito melhor Mas Talvez na panqueca Eu vejo melhor Então Eu preferia A ansiedade Muito bem, meninas Vamos dar um sorteio? Sim Só cuidado pra não pegar na chapa, hein Você pode ficar de olho aberto? Você pode Mas quem vai pegar vai ser a Laura, então Só uma cor, Laura Só uma cor É, de olho fechado Aqui, tá aqui, tá aqui Você tem mais fácil do que fazer Sei lá O da ansiedade É verdade Imagina no tédio Meu Deus Ai, ai, ai Eu acabei de pensar Que é um emoji Como eu tô fazendo emoji De outra coisa? Já comecei me dando mal Jéssica Para de mimimi E vamos pro sorteio E não pode espiar, hein, Jéssica Pronto Pode começar Ai, gente Eu tô com medo de pegar na chapa Orienta a mão dela aí Pronto, tá aí Ai, eu tô com medo Tô com medo Amém, será que isso é bom? Princesa! Me deu nervoso Que tristeza Não, é o jeito que ela quiser É o emoji O emoji do jeito que eu quiser É o emoji Do jeito que quiser É o emoji É o emoji Então, bora começar? Bora! É verdade Eu peguei a tristeza E elas alegriam Um oposto do outro Vamos ver quem vai ganhar Vamos buscar Um amarelo Para fazer nosso emoji E esses aqui Bom, pessoal Então, eu vou começar A fazer o meu emoji Fazendo O A base dele, né Que é o Círculo Ah, entendi Que não ficou muito círculo, né? Tá parecendo uma cara de Fico pop Cara de quê? Cara de Fico o quê? Pop Meu Deus Helena, se concentra aí no seu, hein, Helena É A gente começa pela cabeça Pela cabeça Pela cabeça Cabeça ou emoji? Ai, meu Deus Tá Gente Gente Ajeita 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 Aliás 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 Ficou um pouquinho Porto Ali Isso Isso O olho Faz maior Não assim Tá quente O que que eu faço? Aqui Agora Pode fazer Ai, pera Eu tenho que fazer O risquinho Ah, vai ter um risquinho O que que esses brancos vão fazer, gente? É o dente Ah, muito boa A estratégia É, tá bom Eu acho que esse cabelinho Essa parte preta Tá meio torta aqui, Laura Tá bom? Tem que segurar Hã? A estratégia A estratégia Tentar fazer Alguma coisa Que pareça realmente Muita tristeza E não que o meu Minha panqueca Fique uma tristeza Ah, eu tenho uma dúvida Você poderia usar Outras cores também? Vai Ai, meu Deus Por exemplo O vermelho Pra fazer a boca Ah, mas eu acho que nada a ver Vai, eu quero tirar Esse aí Eu posso tirar Não posso Eu quero tirar Esse pinho Trapaceando? Não, não tô trapaceando Eu posso fazer minha panqueca Até o momento Com borracha? Ah, eu tô apagando Ai, gente Vai ficar Trapaceando Eu posso Aquecer Agora eu vou fazer O meu emoji Ele vai ficar Todo amarelinho Como o emoji Tem que ser, gente Qual que é a sua Sua emoção? A minha emoção É a tristeza A pessoa errou, gente Não, sério Por quê? Porque É uma tristeza A gente já foi em vários lugares No horário errado E tinha errado Gente, eu já tinha esquecido Esses detalhes Jamais Eu sei Muito bem Qual será que tem que ter membro Do seu ou das meninas, hein? Eu tenho uma ideia, gente Acho que eu vou fazer alguma coisa Pra tentar Dar uma Destacada No meu emoji Se vai ficar bom Talvez não sei Mas Pode ser que fique legal, hein? O que você acha? Talvez Vamos ver Vamos torcer aí E Eu só vou virar Quando as meninas já querem dar Então, ó Apura Porque o meu já tá pronto Alguns momentos depois Olha o capricho dela Podemos pegar o vermelho? Acho que pode, né? Pode, pode, pode Hoje o transgésimo Vermelho? É, ué É, pode É verdade Mas o amarelo tem que ter Então eu vou mostrar Gostei da ideia Deu Agora É a parte final É a parte de colorir E Ah, eu tô vendo uma coisinha E O que você tá vendo aí? A nossa oponente Que ela colocou tipo Um detalhe assim De branco Olha só Ela copiando Ai, tá quente Ah, é claro Pode copiar A partir da lá Acho que eu consigo Será que Tem certeza que não quer Tá ficando muito bonito Eu tô achando, hein? É, o nome vai ficar Masterchef Ok, perfeito Eu já entendi Olha, eu acho Que vocês Não vou nem comentar Agora O print A bordinha A bordinha A bordinha A bordinha Mas a gente já fez A bordinha Mas eu vou fazer Um detalhezinho Não Isso, é isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Errei de comunicação aí Ai, vai, vai, vai Ai, que silêncio Pronto Pronto Agora a gente tem que Não, agora tem que esperar, né, Helena? Será que tem nada já? Tem que esperar Ai, que medo Tem que esperar Tá Mas só vamos mostrar depois Vamos tirar juntas, então Então espera, espera Já vai ter que tentar mais um pouquinho Muito bem, pessoal Vim aqui pra Chapa das meninas Trouxe a minha panqueca Sem virar E agora vai ser A hora do momento Ai Que rufa os tambores Vamos lá Três Dois Um Já Ela destruiu a minha panqueca Ai, eu não faço Ai, eu não faço Ai, gente Olha Vamos virar assim pra passar o dedo Ficaram muito bonitas, viu? Olha lá A minha emoção Dessa fase Foi a tristeza E a das meninas A Alegria Alegria E agora? Foi a emoção oposta Exatamente oposta Aí estão os estados, pessoal E aí? Comenta aí Qual vocês acham Que é mais Que vocês gostaram mais A tristeza Ou a alegria E lembrando Da minha hora de criança Tá Ah Ah Lembrando Que eu nunca vi um panqueca na pizza Nem eu Então Produção E aí Qual o seu peredito? Consultando aqui Meu livro de regras Mas tem na boca Livro de regras Consultando aqui Meu livro de regras Eu acho Que esse primeiro ponto Eu vou dar para Para a Jéssica Ah Por que? Porque o Dala Por mais que foi a tristeza Ficou bem fofinho Ela botou uma lágrima Uns traços Que era bonitinho O César Ficou lindo Mas eu achei tão fofinho Essa tristeza Ah Primeira vez, gente O que a produção? Agora elas que ficaram tristes O desafio O desafio ainda não acabou Então Bora para o próximo desafio Parabéns, meninas Vocês foram muito bem Na primeira parte do desafio Volta para mim Ainda teremos mais duas partes A próxima agora é Sorteie uma cor da sua emoção E desenhe um objeto Com essa cor Então que sorteio? Primeiro sou eu agora, né? Pode ser Gostei Gostei Vamos lá, sorteado na Jéssica Pronto Pode sortear Prontinho Pode pegar a Jéssica Esse Adorei Eu posso usar outras cores Ou só essa cor? A predominante é essa, meninas Pode usar outras cores Adorei Agora ele, Helena Mistura aí Adorei Agora ele, Helena Fecha o olho, Helena Fecha o olho, Helena E agora? Preparada? Escolha a sua Escolha, Helena Meu Deus Que difícil O que tem rosa, gente? Tipo... Eu já era Um objeto rosa? Nossa, vamos pensar aí Então? Bora começar? Bora começar Cadampa a sua chapa E aí, meninas Decidiu o que eu vou fazer? Sim Pode começar? Pode começar A gente vai fazer uma casquinha de sorvete de Moura Hum, que delícia, hein? Que no caso, o sorvete vai ser o principal Vai, Laura, faz aí a listrinha Vai, Laura Cuidado, cuidado, cuidado Aí, pode fazer Aí Pronto Agora vamos fazer uma casquinha de sorvete Vamos E a minha cor É a cor da Do fédio Ou então do Medo Medo, obrigada, meninas Do medo Mas eu vou Eu decidi fazer Um cacho de uva Muito bem Pode ser qualquer coisa Não era bem um objeto Mas... Você vai dar conta? Ah, espero que sim Qual a sua estratégia? A minha estratégia é fazer com o preto Pra fazer o contorno, sabe? Porque sempre fica mais bonito Com o preto Você é o galinho ou as uvinhas? Você é o galinho ou as uvinhas? Você é o galinho ou as uvinhas? As bolas de sorvete Porque não vai ser só uma Vão ser três bolas Uau! Vão ser três bolas bem grandes Essa daqui tá mais pra trás, entendeu? Ah, entendi Entendi Então, jogada de gelinho Agora Entendi Olha, ela Tô percebendo esse contorno aí Tá, faz aí O que que é isso aí? Qual a sua estratégia, Laura? É um escorridinho de leite condensado Ah Tá gostoso Gostoso, gente Agora Vamos colorir A casquinha Eu vou colorir as boas Então vai, gente Cuidado pra não bater a mãozinha aí, hein, pessoal E também Cuidado, gente Não façam isso Longe de um adulto É Isso aí Porque aqui a gente tá fazendo perto do nosso pai da nossa mãe É E olha como tá ficando de lindo Eu tô amando nossa casquinha, Helena Eu tô lembrando Você tá? Parece que passou pra fora, Laura Cuidado, hein Sim, eu tô É, olhando aqui por trás, tá Pronto Tá bonito Urra Faltou uma coisa, Helena Ai, verdade Dentalho que nunca pode Faltar O que que é? O escorridinho O escorridinho não O detalhe branco Ah, o acabamento É, o acabamento, né Isso Capricha Fica precisinho Minas pessoas É capricha Olha que lindo que tá ficando, gente Olha que lindo meu braço O que que eu faço? Ih, meu Olha, as suas adversárias tiveram uma ideia muito boa, hein Vai ficar legal o desenho delas, viu Pois é Eu tô achando que vai ficar lindo Eu escutei ali Mas Eu acho que Vou ter meu mérito também, gente O que é isso aí? É o galho Não é assim? Tô preocupada, eu acho que eu devia ter feito com o preto em volta Não Sabe que não dê pra consertar, né Calma, calma, calma Calma, calma Calma, hein Bom, eu já usei todas as cores Menos a cor que até agora Sobrou espaço aí Nossa, como agora essa cor preta tá frente e frente, olha O preto cresceu Pois é Ai, meu Deus Será que vai sobrar espaço pra eu colocar o roxo? Para, não, não, não Ah, ficou bonito, eu tô achando, hein Será? Tô achando que você arrasou, hein Ai, faz por mim, gente E aí, o que vocês acham? Comenta Quem que vocês acham que vai levar essa etapa do desafio? E eu vou aqui de novo No meu contorno, né Fazer um acabamento Essa técnica eu gostei, hein Ficou muito legal Toda a diferença, gente Isso aqui E Panqueca Finalizada Agora Vocês vão ver o resultado só pra não virar Junto com as meninas, certo? Sim Panquecas finalizadas Sim Por aqui você já tem alguma ideia Mas agora tá na hora de virar Então vamos lá 3, 2, 1 E já Uau Ficou mais bonito do que eu imaginava Eu também Achei que ficou mais bonito do que eu esperava Olha, eu acho que eu faria a casquinha amarela Mas como eu não pude opinar na hora Eu tenho que dar minha opinião agora E eu acho Que eu faria o galinho marrom E eu acho que você tinha Mas tem marrom Mas tudo bem Eu acho que você tinha que ter feito mais fininho As coisas pretas Mas olha, não tem como Só se eu fizesse uma uva gigante Fazia Eu acho que vocês estão dando opinião na minha uva Quem tem que avaliar Acho que sou eu com meu livro de regras Vamos lá, pessoal Ai, meu Deus Olha, a uva ficou muito bonita Foi muito criativa O seu cachinho verde aqui Ficou legal Ficou muito bonito Parabéns Me surpreendeu, viu, Jéssica? Obrigada Agora das meninas Esse sorvete Até vou lá de morder, meninas Ai, que delícia Dessa vez, Jéssica não teve jeito, tá? Ponto para as meninas A ideia do caramelo Deixa eu estar escorrendo Gostei muito Parabéns, viu, meninas? Eu fui saudável Vamos para o próximo? Da próxima vez Vamos Desafio empatado Um para mim Um para a Laura e para a Helena E aí, pessoal Vocês acham que está justo? Ou não? Comenta aí O que vocês acham? E agora O próximo desafio é O grande momento esperado Hora de desenhar um personagem Do Divertidamente 2 Ao vivo da cabecinha da Riley Se prepara para agitar Preparadas? Não Sou a ansiedade Onde eu ponho isso? Eu adoro isso Bora para o sorteio, meninas Agora quem sorteia primeiro São as meninas Vai, Laura Vai, escolhe um bom Fácil de desenhar Vai, Laura Fecha o olho Vai, Laura Fecha o olho Pode escolher E escolhe Qual vai escolher, Laura? Vai esse Pode abrir o olho? Pode abrir 1, 2, 3 e... Pode? Pode Laura Meu Deus A ansiedade Desculpa A gente queria tanto criar Uma boa impressão Se deram bem Bem? Bem mal Vamos ver então Vocês que sabem O desenho é seu Ó, eu acho que agora Vocês podem Embaralhar para mim Chegou a minha vez Fecha o olho Ela, Jéssica Fecha o olho Fecha o olho Tem que tirar o preto, né? É verdade Quem vai acabar no olho? A Laura Mais perto Tampou? Pode escolher, Jéssica Vai Posso escolher? Pode Ai, gente Que ansiosa Eu quero ansiedade Será que é isso? Bora, bora, bora Posso olhar? Pode 1, 2, 3 e... Raiva! Isso aí Não, gente Tem muitos detalhes Meu Deus do céu Eu acho que tudo Eu não precisava de vocês um pouquinho É verdade É mesmo Então Cadê a sua chave Bora, manda a massa Aliás, manda a panqueca É Gente, agora é beleza A gente vai começar a desenhar A ansiedade Deixa eu ver Sim É, meninas É mais difícil Eu sou ansiosa Para o resultado Mas A gente está aqui para se divertir Então brinque de desenhar E vai Então vai, vai brincar Ai, meu Deus Começa pela boca Começa pela boca Não, não Pelo pescoço Não, faz o contorno Da cabeça primeira Eu acho que primeiro Eu faço o olho, não Não Não, faz o contorno Da cabeça primeira Eu só acho que a produção Está dando muita dica, né? É verdade Quem é seus preferidos? Ai, meu Deus Faz o pescocinho Faz o pescocinho E o outro A gente aprendeu uma tática aí de Essa é a boca agora? Boca Bem grandona Porque ele tem um bocão, né? E os cabelos dele? Porque ele é bem ansioso Para caber as duas mãos dele Eu sempre coloco a unha Daí... Eu posso pintar de laranja? Pode, pera Tem como tirar esse olho? Tem Tirar e vou pintar a pele Bom, gente Eu tenho um exemplo aqui Da raiva para desenhar E eu tenho que tentar Reproduzir, não é? Então, bora lá Mãos à massa Diz a produção que é fácil Para mim é? Ah, super Estou só gravando mesmo Já fez cabelo a mais aí, hein? Está seguindo bem Ah, é que deu que dá, né? Pelo amor de Deus Você também é gente, né? Eu sou meu livro de regra, é claro, hein? É claro Que vença a melhor das crianças E agora? Fez a coroa Agora é que são elas Fez a coroa Que coroa, Juliana? Para que isso Aqui E aqui Não pode sempre dar vantagem para as meninas Eu não faço isso Você mesmo? É uma pessoa que se dedica... O que você está fazendo aí? Eu sou você Vocês não acham, gente, que eu me dedico demais? Sabia, não? Eu dou a vida Pelos vídeos Eu estou confuso Cadê a sua receita desse bicho aí? Aqui, ó Ah, daqui não estamos chegando a sua receita, não? Não Não Estava não, né? Estava não Eu que estava, né? Ai, gente, está parecendo... Não, está ficando legal Não sei, não Está ficando bem legal Vou ser bem sincero, viu? Ai, será? Falta só a boca agora Que depressa! Para você fazer rápido Você queima esse troço do seu preto aí Está parecendo... Ai, aqueles desenhos japonês Como é que é? Sabe qual que é, né? Sei Está parecendo muito a raiva, não? Aqui de caratela, né? Aqui na verdade ficou muito coisado aqui, assim, sabe? Não, olha lá, o dedo também é bem queixudinho Não é a hora que eu pintar aqui se vai ficar bom, né? Não sei, gente Então vamos lá Primeiro a pessoa para o laranja de cima É que eu vou agora fazer como se fosse o fogo, né? Está bem longe de ser a raiva do filme, né? Olha, eu vou ser sincero Está ficando bem bonito, viu? Gente, eu fiquei bem impressionada, vou falar assim, ó Porque eu achei que era bem mais difícil de fazer isso aqui Quando eu vi as pessoas fazendo É o legal que você faz com a borda Você faz todo o desenho, né? Depois você só colore, fica lindo, né? Uhum Ah, fica lindo Ô, Gabriel, eu gostava de fazer... Ah, mas ele é novinho, né? É, não, é um perigoso, rapaz Eu achei que ele gostava de comer mesmo O problema é que o dia que ele comer isso aqui Ele nunca mais vai querer comer a panqueca normal E tem o óbito E agora, vamos, vamos que tem tempo, hein? Falta só 30 segundos Ah, 30 segundos, gente Pelo amor de Deus, meninas estão na metade ali Minhas meninas aqui foram prejudicadas nesse sorteio, né? Ô, não, depende É porque o formato da minha raiva Vou te falar que não gostei Mas... Agora é a hora da verdade, hein? Agora é vermelho É muito legal esse aqui, né? E ele, tipo, vai secando, né? Gente, sério, é terapêutico aqui Gostei, produção Prepare mais vídeos como esse Gente, comenta aí se vocês querem mais vídeos de panqueca Adorei E passa qual o tema que vocês querem Qual o tema? Desenhando youtubers Já viram a minha tática aqui, minha destreza pra desenhar Você imagina que lindeza que eu não ia ficar os youtubers Olha, ficou bem bonito, hein? Já estou impressionado, hein? Sério? Sim Jura? Mas eu não posso virar ainda O gran finale? O meu detalhe, claro Como sempre Então, panqueca finalizada As meninas estão terminando E eu volto Essa é a parte de trás só? Na hora de virar Quando virar fica mais bonito ainda Quero só ver Gente, eu acho que está ficando super legal O que você quer achar, Helena? Estou achando lindo Acho que está bom de dentinho É, está bom de dentinho O que a gente faz agora? Agora vamos passar o Pedro por dentro Vai Coloca mais, Helena Mais rápido Sim, torna Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Muito lindo Meninas, é agora Acho que é bom fazer o olho, hein? Agora o olho O olho é verdinho É Mas é verde Vai ser verde o olho dele? É Porque é verdinho o olho dele É É Verde Ah, é verdade Então vai Agora eu vou fazer o contorno Agora eu vou fazer o contorno Cuidado lá Eu vou Cuidado Ai, não deu certo Meu Deus E agora o que eu posso? Vamos tirar o meu papel Vamos tirar o papel Vamos tirar Deixa que ativa o posto E vai pintando aqui a golinha Da roupa Da roupa Tá, Helena Tá, pode pintar Isso aí, meninas Trabalha em equipe, hein? Trabalha em equipe, né? Uhul Ah, eu acho que vai ficar super legal Na nossa cidade, né, Helena? Eu também acho Pinta aqui também Vou pintar, tá bom? Ela é concentrada O que mais que dá pra fazer? Gente do céu Tem que apertar bastante, viu? Quer que eu te ajude? Ai, meu Deus Não pode deixar queimar Falta o cabelo ainda, hein? Ui Fazer o cabelo E daí a gente vai terminar a nossa cidade Com peso E aí, Helena? Você pode fazer o restinho do cabelo? Tá confiante, Helena? Eu tô Fazer o restinho Quer dizer que o restinho do cabelo Ai, eu acho que a gente tá rindo Ai, mano A gente tem que tomar cuidado aqui Pra não arrastar Posso te ajudar a cuidar? Pra ir mais rápido Vai Trabalha em equipe, gente A Helena, às vezes tem medo De passar por cima da linha preta Meninas, qual foi a nota Que vocês dão pra esperança De fazer essa panqueca aí? Dez 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 de dez É, eu achei legal Eu também fiz bem legal De fazer Ter essa experiência de fazer Olha aí, ó Laura, contorna aí Porque se não, se eu for fazer Vai te dar uma caquinha Devagar e sempre Isso aí, Laura É, devagar e concentrada Vai, Laura Vai, Laura Eu só tô pensando Como a gente vai virar isso É verdade Meu, como é que a gente vai virar? Tem que ter uma espátula maior, eu acho É verdade Meu Deus, gente Ficou bem grande na sociedade Primeiro termina Depois vocês pensam como vira Eu acho que foi a panqueca maior A maior panqueca que a gente já fez no canal até agora Eu também acho E? Agora só falta esperar secar Secar E virar junto com a sua adversária Beleza, meninas? Sim, tem que esperar a Jéssica trazer a panqueca dela É, e secar a nossa, né? Beleza Bom, pessoal Então, panquecas prontas Chegou a hora de Virar Então, vamos lá Um Dois Três E Já Vai, vira Eu amei Eu nem vou votar Quer dar um soquinho? Não Não Toca aqui Eu nem vou esperar a votação Vira, vira pra mim Vira pra mim Já sei que tá decidido Sabe quem foi o defeito do meu? Eu devia ter feito a cara dele quadrada É Fui com cara de jeito Parece aquele bad boy Não, parece Parece o bad boy Parece um mini saiyajin, sabe? Isso Ai, gente Ficou lindo Bom, vai, dá seu benedicto final E Depois de uma análise muito difícil As conhecedoras do Desafio completo são Não, não A conhecedora desse desafio Ah Dessa etapa Dessa etapa do desafio Com A inveja Que é a cara da Jéssica agora Inveja Eu sou a inveja Não é inveja? Ah, não É a ansiedade Nassamento legal Com a ansiedade Ponto pra Laura e Helena Com isso Dois a um E as meninas venceram Olha aqui pra mãe Mãe, segura bem aqui em cima Aham Gabi, fala oi pessoal Oi Conta aqui O que que nós estamos indo fazer, Gabriel? Onde que nós estamos? No O que aconteceu hoje, Gabriel? Hoje eu vou me dar porque Ele tá A gente chegou agora aqui no hospital A gente vai parar o carro E a mamãe Eu acho que eu vou descer até antes, papai Porque vai demorar muito Vamos descer antes? Vamos com a mamãe? Então vamos, né? Vamos, olha, tô com um saquinho aqui Dá tchau pro papai Tchau Gente, olha, o Gabriel nunca vi assim Você ganhou um adesivo Olha a mancha aqui, ó Olha lá, o Gabriel ganhou um adesivo E a mamãe ganhou uma pulseira Né? É sim Olha lá, será que o papai tá chegando? Cadê o papai? O papai deve tá quase chegando Ele tava parando pra lá Cadê o papai? Tudo bem E agora? Mãe, tem um gatinho no dedo do Gabriel Aparentemente não Você viu que tem um fundo do mar aqui? Ele tava no chão pra cima Olha lá Pô no cinema e tava bem E o filho Aí depois do cinema A gente foi brincar no pula-pula Dá oi pra mana que você vai ficar bem Fala oi, mana A pessoa vomitou do nada A não beijo pras manas Do barriga, do barriga Aí vomitou Ô Gabi Deixa eu ver sua pulseira Cadê sua pulseira? Qual que é a cor da sua pulseira? Olha É igual da mamãe É sim Conta pra mana Que a mamãe ganhou uma pulseira amarela igual a sua Lá, ó Tem várias cores de pulseira E a mamãe ganhou a pulseira igual do Gabriel Gente Olha a tatuagem Ó Vamos distrair o Gabriel, papai Olha o desenho lá, ó Quer ver o desenho? O Gabriel foi lá no fundo do mar Você viu que tinha um fundo do mar lá, Gabriel? Manda um beijo pras manas As manas tão com saudade de você É Manda um beijo pra mana Você vai ficar bonzinho? Vai, né? Você vai sim As irmãs ficaram todas desesperadas com ele, né, mana? São, tem uma Tem oito, outra tem onze Olha lá, ele faz exame na barriguinha Né, Gabi? Não Tá um pouquinho desgratando Linguão? Cadê o linguão? Ah A dor na barriga foi antes de fome Alguns momentos depois Conta pro pessoal, Gabriel, o que você vai fazer agora? Tomar 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 o quê? Remedinho, fala Remedinho Remedinho Ele tá com soluço, papai E aí o doutor falou que vai passar quando tomar o remedinho também Olha É porque ele passou mal muitas vezes Por isso que ele tá solucionando Conta pra mana Fala mana, eu vou melhorar a mana É verdade? Eu fui gravar um stories E o Gabriel falou o quê? Gabriel, que você tá no hospital porque você tá o quê? Você tá todo o quê? Que a pata A cara dele Você tá todo quebrado A barriga por dentro É? Fala Minha barriguinha por dentro tá toda mexida É? Sim Você vai ficar melhorzinho, né amor? Olha a pose dele aqui, ó Olha Olha a pose Nem parece aquele menino que tava saracoteando na piscina esses dias Ó Olha o que que tem no chão É um caminho de cavalos marinhos E pra gente ir pro doutor era um caminho de tartarugas Viu? Que bonitinho, né? 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 Que legal Você viu? É um fundo do mar lá Olha pra porta lá, ó Não tem um fundo do mar? Né? Igual lá na sala daquele tio que examinou você Né? Olha aqui Ele tá numa caminha Olha isso E olha o que que tem aqui atrás Vários bichinhos Gabriel, você viu? Tá gostoso aí Tá confortável Tá? Olha lá A pulseira do pula-pula no braço ainda, Júlio Não entendi esse final É, amor Ai que bonitinho, gente É tudo decorado aqui de fundo do mar Olha ele tem uma tatuagem do Batman Tio Né, Gabriel? Conta aqui Que o Gabriel vai ter mais coragem que a Mana Laura Deixa eu ver Faz um beleza E cadê a tatuagem? Mostra o tio da tatuagem aqui Olha onde a tatuagem dele Atletico Galo É do galo Ah, tu torce pro galo? Hum? Tô importado então, Gabriel? Diga aí Na verdade eu sou curitibano Mas o importado é meu pai Mas que viagem, não? Mas, ô, Gabriel Tu nasceu aqui? Diga não Nasceu em Curitiba Eu fui em Curitiba Fala, mas eu cansei do frio Eu não tô aqui porque eu vomitei muito Eu vomitei muito Tu mora há quanto tempo aqui, Gabriel? Olha aqui pra mãe Mãe, te segura bem aqui em cima do braço O que eu posso fazer pra ajudar aí? Só segura as pernas Né, Gab? Olha aqui pra mãe Eu não acredito que o Gabriel vai ser tão corajoso assim, Gab Aqui tem coragem Eu não acredito Rapaz, que é o meu corajoso Gabriel, olha aqui pra mãe Vovô Se você ver isso, vovô Gabriel, você Olha aqui pra mim Que cara corajoso Você é mais corajoso que o meu vô Julio Meu Deus, o tio arrasou Olha lá o rapaz Rapaz, se meu pai tá aqui Derrubava até essas cortinas aí Tanto que ele tem nesse trem aí, cara Olha lá Rapaz Olha, meu Deus, Julio Eu nunca vi isso na minha vida, sério É o terceiro filho, cara Eu não precisava ter segurado o braço dele Aquilo é muito corajoso, mamãe Olha lá, ele tá tirando sangue, gente Sem chorar Ele toma mel do pó, mamãe Olha isso, Gabriel Não é, Gabriel, você toma mel do pó, hein? Olha aqui, filho Comer o quê? Forte É, comer é forte Essa mãozinha aqui só A outra não mexe não, tá bom, meu bem? Olha E a mão do tio ali, ó Rapaz Acho que o dia que eu for tirar sangue Eu vou vir aqui nesse cenário aqui, hein? Rapaz, na minha vida Nunca vi um trem de sangue Uma criança Uma criança de três anos Assim, tá tirando essa voz É o Gabriel que é É o Gabriel, né? Vocês o Gabriel são tão corajosos E arteiro, né? Ixi E quando se misturam Meu Deus Eu tô sem acreditar, você tá? Tô vindo pela primeira vez Ó a mãozinha Deixa a mãozinha bem molinha Isso, olha aqui pra mãe O Gabriel vai ficar bonzinho Vai, né? É que a mãozinha é tão pequenininha Que quase que não tem sanguinho ali Né, amor? É Tem um neném chorando, mas não é o Gabriel O Gabriel é corajoso demais, cara do céu Tô até com vergonha de fazer a opção agora Fala assim, papai Depois você me ensina e faz? Não ensina, né, Gabriel? Cada um que seus problemas, né? Tu já sabe Não precisa ensinar, né, Gabriel? Olha Papai do céu Esse aqui é pra humilhar a Laura e a Helena Helena? Helena fugindo da vacina? Cara, eu tive que com a metade da minha filha Medo muito tão fugindo de mim, cara Escapa da barra do pedido de barra do meu Gabrielzinho, filho Você é muito corajoso? Você é? É Que bonitinho, Júlio E o seu Gabriel? Não, ainda bem que a gente tá filmando Porque senão ia ser inacreditável, tá? Deixa só a Titi aqui Ó lá, Titi Fica a mãozinha paradinha, tá bom, meu bem? Fica paradinho, tá? Aí o Titi vai pôr um sorinho Já confere aqui pra mim o nomezinho dele Uhum Certo Certo O Titi vai pôr um remedinho pra você, Gabriel Olha aqui, ó Lá em cima aqui, ó Tem um sorinho pra você Pra ficar bom Na barriguinha Pra parar de doer também, né? É Olha lá O Titi E você vai querer ver o desenho hoje mais tarde? Qual que você vai querer assistir? Eu vou sair É tão bobeinho Eu tô achando que ele vai querer dormir Isso sim, papai Pelo horário Ô Gabriel E quem mais tosse pro galo? O Enal? É, tosse pro galo Gabi Daqui a pouquinho Não, ainda não Não, não vai mexer não, tá? Deixa a mãozinha quietinha Ele pode deixar a mãozinha aqui, ó Será? Aham Pode Deixa eu deixar na mão Você quer deixar aqui? É Descansa aí Você quer descansar um pouquinho? Não Não? Não Tudo bem? Você quer tirar o tênis, filho? Ó, como tira? Acho que sim, né? Ih, misto Eu vou tirar até a meia dele, papai Pra ele ficar com o pezinho, ó Olha aqui, ó Olha lá Mostra o chulé, pai É Ó Deixa ele mostrar o chulé Eita Mocinho do céu Como você é corajoso, cara Conta aqui pra mim Qual que é o segredo pra você Colocar um sorinho assim na mão E não chorar nem um pouquinho Coragem É coragem? Aí tem coragem Aí, Júlio Aí tem coragem Tem mesmo Ó a pose dele Ó a pose Ó a pose Faz assim, ó Ó, ó Aí tem coragem Olha aqui, ó Tá pingando gotinha aqui, ó Viu? Ali Ali que tá pingando a gotinha, ó Ó aqui, ó Tá pingando a gotinha Viu? O Gabi foi muito corajoso Ó o que que é, Gabi? Ó, agora tem que ficar quietinho Que tá descendo ali o sorinho, ó Ele já tá no segundo Tinha dois frasquinhos Agora ele tá tomando esse outro Né? Ele vai ficar muito bem, filho Ó como ele já tá Já tá com carinha boa, já, né? Deixa eu ver a boquinha A boquinha já tá vermelhinha, já, de novo Hã? E a minha canela nem tá Não? Já tá bem melhor do que tava antes Meu Deus Hã? Gente, olha como é que Não, quem viu você no começo do vídeo, Gabriel Nem acha que é o mesmo Mas, gente, assim é muito boa É muito boa, assim Você tá muito bom agora? Não, assim ainda tá boa Hã? A gente tá muito boa Isso aqui é muito bom? Sim É? A seringuinha A seringuinha é muito boa? É muito boa Vinte minutos depois Não, é mágica, gente Alguém viu como é que ele tava no começo do vídeo? Olha como ele tá Meu amor, que bom que você tá melhor Que bom, meu filho Você tá bem melhor agora? Sim Sim, já não tá mais doendo tanta barriguinha? Tá melhor? Tá dando um pouquinho ou não? Não? Que bom O Gabriel tá o quê? O Gabriel tá o quê? Beleza? Que maravilha! Que o Gabriel tá bem! Mamana! Que o Gabriel tá bem! Uhul! E como é que manda um beijo agora? Olha como é que o Gabriel manda um beijo agora? Nossa, olha o beijo como é que é agora Como que é o beijo? Nossa! E o seguro lá, olha, cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Eu não sei como é que o Gabriel manda um beijo agora Que tem medo, que tem medo, que tem medo, que tem medo, que tem medo E aí, pessoal, vocês acham que ele tá melhor? Certamente que sim Eu tô melhor, olha a minha boca Hum, deixa eu ver como é que tá bem melhor essa sua boca mesmo Passou a sede? E olha a minha cara, não tá pra enxergar nada no terceiro Ele não tá conseguindo enxergar porque ele tomou um remédio que fica com a vista meio... É... Tá ruim de enxergar? Sim, o desenho Tá? Como é que você tá enxergando? Tudo embaçado? Sim Conta Tudo embaçado porque eu também... Eu tomou um remédio, acho que eu buscou o pão Porque fica tudo embaçado, né? Sim, eu buscou o pão velho Acabou O Gabriel tomou tudo Olha só Foi tudinho, filho Eu tô melhor, né? Você já tá bem melhor? Sim Sim Bem melhor, né? Agora a gente vai chamar o titio pra tirar isso aqui Pra gente poder ir embora Será que ele vai liberar o Gabriel? Vai ter que liberar o Gabriel Vai ver o exame de sangue do Gabriel primeiro, né? O Gabriel fez o exame de sangue Meia noite naquele dia Tá dando vômito O que aconteceu? Tá dando vômito E o que você quer? Suca e comida Pra ligar com os homens Sabe que horas são, Gabriel? Não sei É, mas você vai querer comer antes? Sim, comer antes Deixa eu ver como é que tá a barriga A barriga tá com fome? Não Tá com fome E tá com vontade de tomar suco de quê? Sim De morango Suco de morango? Você gosta de suco de morango? Gente, já tem mini festa De pepita, mini comidinhas Então não veio estar aqui Não veio estar latinha É mesmo? Não veio É Melhorou E tem o ovo Terminou tudinho E agora a gente só tá esperando o doutor pra liberar o Gabriel É aqui, ó E pra tirar isso aqui É, e pra tirar isso aqui é pra gente poder ir embora, né? Sim A mãozinha dele Ó Olha a mãozinha dele Olha Tem um recado vermelhinho É o seu sangue? Não Claro que é Não é Esse vermelho seu é o sangue Não É É no canudinho É no canudinho Não, é na pele O que que é? O vermelho É uma pele É, então abaixa a mão assim, ó Assim, abaixa É mesmo de diferente aqui É? Diferente, não sei É, tá bom Gente, oxe Hum Tagarela Tagarela Gente, eu Mudei um monte É Um monte Mas agora você tá bem melhor, né? Graças a Deus Fala Eu fomei Fala que você tá melhor Fala que você tá melhor Fala que você tá melhor No shopping inteiro Nada Fala No shopping inteiro No shopping inteiro E hoje Eu cuspi muito E olha aqui pra mim Com muita amarela Mas fala que ela Não gosta Não E hoje Porque você comeu muito a bala o que? Ah, feitinha amarelinha É É Hoje Junto com esse soro veio o que? Veio um tagarela Não Hoje Hoje Eu cheguei um monte de pôrdo E falta a lata de lixo Que noite O celular chegou até a cair Mas é isso, olha Tá bem melhor Melhorou, né, Gabriel? Graça Fala assim, ó Graça Graças a Conta aqui Olha Ele é forte pra colocar o soro E ele é forte pra tirar E conta aqui, Gabriel Você vai ficar forte pra ir embora? Sim É Conta pra tia que você já tá forte Sim, já tá forte E que você tá com o que agora? Você quer comer? Sim Deu até fome nele, tia Mostra seu curativo pro papai Olha lá, papai E conta pro papai Papai, sabe o que que aconteceu? Ele tá com uma infecção intestinal Papai E não é de hoje, hein? Pode ser Não é de hoje É de alguma coisinha Um ou dois dias atrás Ele comeu esse produto Ah, não Levanta rápido, não Vem no colinho Você vem no chão Você vem no chão? Mas não pode pôr o moinho nada Tá no fio Não põe o moinho nada Dá a mão, dá a mão Olha Ele quer mostrar que ele tá bom Meu Deus Cadê o seu amigo? Cadê o quem? Com quem que a Laurinha e a Helena estão? Com saudade de mim Tá com quem? Tá com saudade de você? Tá com saudade de você? Cadê elas? Cadê? E você tá com saudade delas? Sim Ele tá com infecção intestinal Daí ele vai ter que comer bem pouquinho Porque pode dar dorzinha ainda, né filho? Mas ele logo, logo vai melhorar, né? Eu já melhorei É, ele melhorou, mas tem que cuidar É verdade Olha lá, quem chegou Olha, quem chegou Olha quem que vai gostar Olha quem chegou Olha quem chegou Quem chegou Quem chegou Quem chegou Olha ele Olha ele Olha ele Ele tá maravilhoso Olha lá, quem me adorou Aviso pra amiga, você tá bem agora? Eu também Eu também Ele é corajoso Eu fui corajoso Ele foi muito corajoso Você ganhou uma medalha de coragem É, ele ganhou uma medalha e uma maritaca aqui Pois olha, tá falando mais do que o dobro que falava Olha o papazinho do Gabriel Aqui deu pra ver, ali não dava no pratinho Olha, é arrozinho com brócolis e cenourinha Que o Gabrielzinho adora, né neném? Gabriel, conta aqui pro pessoal então Que você tá bem melhor Tá até jantando, né filho? E ele tá comendo arrozinho com brócolis Cenourinha E franguinho, né? E ele tomou banhozinho com o papai, né? Com o suquinho de uvinha Tá tomando um pouquinho Pra poder nanar E tá soltando pum o que, Gabriel? Pum pedido Pum pedido Gente, olha Nunca imaginei que Infecção intestinal assim Fosse tão forte Mas olha Ele tomou remédio já, né? É, ele tomou remédio Mas agora a gente vai ter que cuidar ele Porque ele tá um pouquinho do doizinho Mas vai melhorar, né filho? Então manda um beijo pro pessoal Um beijo pessoal Boa noite Já são meia noite Que horas? Boa noite e meia, eu acho Uma da manhã Uma da manhã Uma da manhã Ele começou a passar mal de tarde Mas cinco e pouco da tarde Mas é isso, né gente? Ai, vai cair dentro do copo, filho Cuidado E é isso, né? Fazer o que? Vamos lá Estamos cuidando, pequeno Então é isso, pessoal Beijo Até o próximo vídeo Eu decidi gravar esse vídeo Porque eu nunca tinha visto o Gabriel Do jeito que ele estava Mas eu sabia que não era algo Assim Algo muito, muito sério Mas De qualquer forma Fomos ao hospital Consultamos De qualquer forma Fez exame de sangue Tomou remédio E a gente queria mostrar O quanto o Gabriel foi corajoso Gente, eu fiquei impressionado Gabriel Desde o início Ele foi muito corajoso Desde o início, né? Porque ele tava dodóizinho Mas ele sempre tava entendendo Que ele tava dodóizinho, né, filho? Hã? Sim É? E agora ele vai comer Olha a torre dele Ele é muito compreensível Ele é um menininho Muito compreensível Um menino muito de ouro Da mamãe do papai E das mamanas, né? Tomando um beijinho Diga boa noite Boa noite Até o próximo vídeo E ele Ele que pediu pra gravar também, né, Gabriel? Sim Ele pega Nossa Quase de frente no copo Tá caindo no copo, filho Cuidado Ele gosta muito de gravar vídeo Conta pro pessoal Que você gosta de gravar É, eu amo muito gravar vídeo Ele gosta muito, gente Ele pode dar canga Ele não pode Ele adora gravar vídeos Né? Sim Um beijo no pessoal Valeu, pessoal Valeu, pessoal Ui, quase caiu Tá brincando de massinha Então vamos terminar de papar Pra dormir, né, filho? Então hoje o dia foi Puxar Lé, que eu ontem foi Puxar também Viajamos o dia inteiro Então é isso Valeu É isso Beijo Tchau, gente